Aos treze minutos de jogo, Carlos Zinaldi de letra, coloca Chácara Jatobá na frente um a zero. Carlos Zinaldi aos vinte e nove minutos, faz Chácara Jatobá dois a zero. Aos quinze minutos do segundo tempo, veio o primeiro gol da Marialva Facas. Michel chuta, o goleiro Serginho falha, Chácara Jatobá dois a um. Bruno aos dezessete minutos aumenta, Chácara Jatobá três a um. Aos dezenove minutos, Carlinhos amplia, Chácara Jatobá quatro a um. Feijão no finalzinho da partida, fecha o placar. Vinte e jogo, Chácara Jatobá em terceiro lugar cinco. Marialva Facas na quarta colocação um. Ficou de bom tamanho terceiro lugar e a equipe não foi muito bem na semifinal, mas hoje as bolas entraram, né? E foi excelente esse terceiro lugar aí no campeonato. Tinha mais de trinta equipes, né? Então a gente está entre os três mais uma vez, a gente está muito feliz. A equipe da Odontologia Rinaldi está de parabéns. Fizemos um belíssimo campeonato. Acho que nós pecamos. É sábado passado, quando nós perdemos a semifinal, para a grande equipe do Botura. Mas realmente está de parabéns à nossa equipe, que todo ano estamos chegando. E se Deus quiser, nós vamos ser campeões ainda. E se Deus quiser, nós vamos ser campeões ainda.